Bom galera, hoje estaremos atando esse pequeno streamer aqui, shimino, muito bom na pesca de rubalo, excelente, na minha opinião um dos melhores que tem, pesca de pampo, em água doce, em tamanhos menores para saicanga, pega também muitos tucunaré, uma isquinha bem versátil, bem fácil de atar. Para essa mosca a gente vai estar usando pena de marabu branca, olhinhos de corrente 3mm, vamos estar usando neon chenille, só que o branco, brilhos branco perolado e um fio de atado de 140 dnr branco, tá certo? Então vamos começar. A gente colocou um união de corrente aqui, bem próximo do olho do anzol. Pena de marabu branca, a gente, mais ou menos o comprimento, tá vendo? Da haste. E aí cortamos uma porção de brilhos, dobramos ao meio aqui. E agora vamos utilizar o neon chenille branco. E aí cortamos uma porção de brilhos, dobramos ao meio aqui. O bom dessa mosca aqui é a praticidade. É uma mosca bem rápida de se fazer e fica muito bonita. E importante que pega muito peixe. E aí aqui nessa parte da frente, se quiser fazer igual a outra que eu usei um fio vermelho fluorescente para dar um destaque também. Às vezes é um diferencial por estar imitando a cor de uma guelha, né? Mas de uma forma geral, ela toda branca também funciona muito bem. Uma mosquinha bem rápida, né? Para se fazer, você pode fazer ela um dia antes da pescaria, você consegue fazer uma dúzia delas e encher a fly box, né? Para você ver como que fica bacana. E aí... Aí que bacana que ficou. Bom, é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado. Uma mosca bem efetiva mesmo. O pessoal que pesca roubalo usa bastante. Eu particularmente uso muito, porque é uma das que eu mais gosto, né? Bom, e é isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.